Capitólio é sede de uma grande operação que une as forças de segurança pública, estaduais e federais com o objetivo de combater a criminalidade com foco no tráfico de drogas e conhecer melhor a região turística do Lago de Furnas. A coordenação da operação é da pasta da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, mais precisamente da área de integração e planejamento integrado. Portanto, diversas corporações participam da ação em nossa região, tais como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, Bombeiros Militares, Receita Federal, Marinha do Brasil e o Sistema Socioeducativo. Essa operação soma forças acontecendo em terra e água e recebeu o nome de Mar de Minas e a região de Capitólio foi escolhida por ter a maior concentração de embarcações em todo o estado de Minas Gerais. Falamos com o subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada, Christian Viana, sobre a ação e a importância da integração entre os diferentes setores da segurança pública. O objetivo dessa operação é, primeiramente, a gente ter um conhecimento maior das questões de segurança pública que afetam o Lago de Furnas e o seu entorno. Então, por isso é que nós montamos com os nossos parceiros essa operação integrada, que inclui diversas instituições. Então, nós vamos conhecer o entorno desse lago, conhecer o lago e apurar e identificar ilícitos que estejam ocorrendo ou que ocorram no lago no momento da operação ser realizada. E poder também, a partir daí, fazer um trabalho de inteligência para podermos desencadear operações futuras e investigações criminais para coibir esses ilícitos. A ideia nossa aqui é que cada força traga sua expertise, atue dentro da sua área de atuação e o trabalho conjunto em que cada uma tem o potencial de otimizar o nosso resultado. Então, as polícias, a Receita Federal, as instituições como os bombeiros, todos estão envolvidos de uma maneira que a gente tenha um mapa, uma visão mais global do tráfico de drogas, por exemplo, na região. A polícia penal, o sócio-educativo, que também são fundamentais, porque, afinal, eles albergam esses criminosos, sejam adolescentes ou adultos, e que também, muitas vezes, têm contatos fora das unidades prisionais, fora do sócio-educativo, com outros atores criminais. Então, a nossa missão aqui é, primeiramente, combater o ilícito. Segundo, fortalecer a integração das instituições para que uma conheça melhor o trabalho da outra e, assim, a gente possa ter um trabalho integrado mais eficiente. O destaque da Operação Mar de Minas é a presença da carreta, chamada de CICCM, Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que funciona como base operacional e suporte dos policiais, com diversas tecnologias para ajudar no combate ao crime, além de contar com toda a estrutura de uma delegacia, economizando tempo e recurso no caso de autuações. Quem nos explicou melhor sobre o funcionamento da carreta foi Fernanda Nicolau, coordenadora do Núcleo de Suporte da Diretoria de Tecnologia em Telecomunicações. Bom, essa carreta, né, ela tem uma função super importante nas operações integradas, ela participa aí das operações integradas, onde ela pode dar a estrutura para que todas as forças de segurança realizem os procedimentos necessários para poder estar fazendo o seu trabalho, né? Então, assim, consulta ao RETS, lavrar boletim de ocorrência, consulta aos monitorados, entre outros. Então, assim, nessa parte aqui de trás funciona a delegacia virtual, onde a Polícia Civil já ouve, e é importante dizer que o trabalho integrado, ele tem uma visibilidade muito boa. Por quê? A carreta em si, ela já oferece a estrutura total para que a pessoa seja bordada, seja lavrado o RETS, tenha equipe da Polícia Penal também nas operações que após, né, serem ouvido e ser detectado o fragrante, ele já vai ser conduzido para a equipe da Polícia Penal. Essa integração é de suma importância, por quê? Você já tem todo o procedimento que é feito por diversas forças de segurança num lugar só. Então, assim, a economia de recursos, né, o trabalho fica bem otimizado, e com certeza, assim, a população e a sociedade vem ganhando com isso. Hoje, em funcionamento, nós temos duas, né, que é uma compacta e essa daqui que é expansiva, né, onde funciona a delegacia virtual. Temos mais outra também, que, assim, estamos aguardando, tanto recurso como mão de obra para poder estar finalizando aí e colocar mais uma para operacionalizar. Bom, é importante também, né, gente, ressaltar que a carreta tem uma câmara de 9 metros, onde ela captura a imagem real em nível de 360 graus, e essas imagens são transmitidas em tempo real para o CCC de Belo Horizonte. Então, assim, dá para fazer o monitoramento em tempo real.